Música Penitele apresenta o ONU-BA Tribunal Suspeito Nensia, Tamba Caso Assalto Malu. Comandante Penitele Município Dili, Superintendente Sef Henrique da Costa Hateten, suspeito caso assalto malo entre membro PSAT, o arte ritual 7-7, iha Veracruz, are Vila Verde, no acontece iha Timur Lodge, Komoro, da daungne, policia apresenta o ONU-BA Tribunal. Bakas o assalto malo iha Vila Verde, suspeito hamutuk naing Walu, husi Timur Lodge, Komoro, suspeito naing Ida. Ida, mos, acontece are Vila Veracruz menye, policia deteng suspeito naing SIA, e vemo que orsei que apresenta na baia ministra túnico, mas se dá o gole pra te decisão, orsei no caracto que tolumia ploro vai, norfinfanova, a turunia, bele a te decisão. Tanto ao ligar do incidente, se era iha Samana Couto, vila Timur Lodge, ou Veracruz menye nele, suspeito si era si era o comando, por si era o tolumia, que foi na presenta baia, nesta polu, que era a turunia, e a te decisão. Iha tenia parte de investigação, Veracruz menye, e a te decisão de 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 veracruz menye, Depois, a reunião em Veracruz, o incidência de ser o quidado do governo, quando a madrugada foi a família, e a comunidade de São Paulo, e a comunidade de São Paulo, e a comunidade de São Paulo, e agora a gente tem parte da Universidade de São Paulo, e a proses de trabalho. Enrique da Costa Hatutan, suspeito por caso de assalto em Vila Verde, Timor Lodge, Comorra, Nobebora. Polícia captura suspeito na insano luresing IDA, MACADJ, TMZGA, A, PCDT, SOFDC, JSV, JDV, MZ, JKP6, NOZ, MDC, NEBENA INSIA, APRESENTO ONABAT TRIBUNAL, NO NANGRUA, RU SIGFALIN. BOEM, POLÍCIA NACONAL TIMOR-LESTE, RACETAM VOLUME, OPERAÇÃO, E A CAPITAL DE ILEI, RU DE COMBATE CRIMEM. João Carlos, DEMEN.